Eu vim fazer, ainda vim fazer errado, porque eu achei que precisava pegar a bolinha azul pra destruir a bolha, mas não precisa. Eu não fiz nada. Tinha que ser a cadela da Furina, porque eu não gosto da Raiden. Ah, é a história dela, eu acho ela insuportável, chata pra caralho. Ele fez mesmo? Fez, eu não encostei no bagulho. Feio, ele fez. Ó. Aqui, ó. Feio? Ah, tem que ter um feio, né? Aqui, ó. Ó. Calma um minuto. Muito obrigada, Karen, pelo seu subzinho de presente pro Luiz. Seria muito bem-vindo, amada. Obrigada pelo seu apoio. Aqui, ó. Tá vendo ele ali? Ele aqui, ó. Um carro também? Não. Viu? Não fui eu. Aqui, ó. Não. Olha ele voltando. Olha ele voltando, caralho, velho. Vai logo embora, eu já fiz essa merda. Olha ele voltando, ó. Vai lá, puta. Pega o teu presente. Ó. Ele voltando como se nada tivesse acontecido. What the fuck? Obrigada, Jeff, pelos 10 bits. Vai lá, puta. Mãe. Olha ele. Olha ele. Mas esses bobs dela parecem que vem empurrar suas árvores encostadas. Eles estão socando. Foi exatamente isso que aconteceu Tipo, eu sempre esqueço Achando que é a Que precisa dar bolinha pra ativar isso Mas não precisa E aí, Rubens? Tudo bem, querido? Aí eu vou lá e esqueço Eu fui lá pegar o bagulho, mas não precisava Eu acho que tem na sua... Quando você clica na sua bad, não, já Eu acho, né Olha eles destruindo tudo ali, ó Como são surtados Isso foi um saco. Roto, a depressa! Where? E agora? E agora? Entra? Socorro! Que tempra sou eu! Mano, o que é isso? É o LOL? WTF? Vou fazer um remix dele dançando ali dentro, cara. Eu, hein? Eu vou fazer ele tum, tum, assim, ó. Que boa é essa, velho? Ah, tá a telinha. Só se formando. E aí Então, mas se eu rushar muito ponto, eu consigo ser, porque é só sua primeira challenger do servidor. Putz. Ah, deve ter que empurrar, né? Mas eu tenho que rushar muito ponto. Ou tem um duo muito bom. Tá bom. Tá bom. Joga comigo? É, eu falei um duo muito bom, né? Me fala no meu lado que vai mudar o rumo da minha vida. Não sei. Inclusive, eu pensei em as chifrierem ontem. Eu não vi, porque eu nem eu não quis. Gente, brigada pelo hype train level 2. Não sei. Eu acho que um que mudou muito... Não sei. Não sei mesmo. O chat deve ter algumas dicas aí. Ah, tá. Dentro da água ele some. Volta pra mim! E aí Cara, um anime que mexeu comigo? Eita, eita. Pera aí, deixa eu ver o que ele vai querer fazer. Aquele anime da menina com o cara grandão com a cabeça de osso. Aquele anime, ele é muito fofo. O que você vai querer fazer? Eu preciso ver a tela do meu computador. Ah, ele deita de novo. Magos? Esse mesmo. Esse anime mudou muito a minha vida. Vai voltar agora? Ah, eu lembro que vai voltar agora. A filomela é de magos? Eu não lembro não. É? Como que eu faço pro negócio crescer aqui, menina? Que eu não tô entendendo. É isso aqui, ó. E aí, Leonardo, tudo bem? Aquele anime é muito bonitinho, mano Ele é muito gostoso de assistir esse Magos aí É muito bom E eu chorei feito uma cadela assistindo Ah, é um spin-off? Pô, eu queria esse livro aí, hein? Magos é depressivo? Mas é bonito Não é um depressivo por ser Só por ser Ele é bonito Tá caindo por quê, cara? Para de cair, mano Ah, meu Deus do céu, né, velho Mome Mas é muito bom o anime É muito bom Eu vi o piloto de Freire e não gostei muito, bicho Ah, é, Nicolas? Mas as duas personagens são parecidas? Você gosta de Bad Bunny, né? Você gosta de Bad Bunny, né? Eu vou ver se eu assisto, em algum momento eu vou ver, não por agora Mas em algum momento eu vou ver Eu ia ver ontem, mas o Daniel não queria mais ver legenda Aí ele não queria mais assistir legenda Porque ele fica com dor de cabeça quando ele vê muita legenda Aí ele preferiu... Aí eu falei, ah, vamos ver Fuga das Galinhas Mas ele não viu todo E dublado? Ah, eu não sabia que tinha dublado Ele fica com dor de cabeça quando ele assiste muita coisa dublada E a gente já assistiu os três episódios Que saiu do... O PC Jackson lá Ele gostou Ele gostou, eu acho que ele não ia gostar Mas ele achou bem legal Entendi O PC acho que ele achou? Já Esse Jackson tá bom? É legal sim Tipo assim, não é absurdo, sabe? Mas é legal e divertido Eu e o Daniel, a gente já achou a mesma coisa É legal e divertido Acho que o Daniel gostou também Que tipo Eu contei algumas coisas pra ele Da cultura grega que ele não sabia, sabe? Da mitologia e tal E aí deu Eu acho que deu mais uma aprofundada na série pra ele Mas é fofinho assim É legalzinho Ah, esperar sair mais se a gente achou o resto Eu ando forever with your soul Você achou os dos atores? Ok, também Nada muito especial, não Só de serem criança e não adulto fingindo ser adolescente Eu fiquei feliz Ah, eu também Ah, não, é vento Eu também Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais achei legal também De ser crianças, né? E não ser um adulto fingindo ser criança E aí, Sasuke, boa noite E agora? E esse lado? Vai passar o novo no Genshin? Não, a gente vai pro... O Animal Crossing Mas é só a viradinha mesmo Como é que eu pulo aqui? Espera aí, não me vê não Volta aqui, linda Mas porém, perspectiva, depois eu passo Não vou entrar lá hoje não É no navegador? Ah Depois eu faço Vai sumir isso aí? Mano, o que tá acontecendo? O que tá dançando? Ele foi embora Não, Gustavo, não vi não Ah, caiu Ai, eu abri errado Meu Deus, vou cair Vossa tempestade? Não Ai, mano Os bichos da água, né, cara? Tô só explorando, mano Não, mano Fica três horas de uma arma aqui Vai volta, né, amigo Fazer isso, tá bom Ai, como é legal Eu acho que deveria ter um atalho mais rápido pra você trocar de time É muito chato eu ficar indo naquela aba o tempo inteiro É muito chato eu ficar indo naquela aba o tempo inteiro pronto pronto deixa eu conseguir abrir isso aqui ah achei que eu tinha onde é que é isso? é ali em cima ou embaixo? nossa essa asa dele é tão linda né combina tanto com ele o que eu faço com isso mesmo? não da pra mergulhar aqui né o que eu faço aqui? nada e como é que eu pego isso? eu não sei como é que bate nesse bicho ali também eu acho que eu tenho que pegar nele ah é ele vai linda sobe ali vai que asa canada que bicho gente eu sequei o lugar muito obrigada obrigada pelo seu apoio feliz ano novo querido amém 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 eles vão encher meu saco né claro que eles vão o melê o melê já tá pedindo os visuais da Beyoncé o ano nem começou mas ele tava pedindo tem um tempo não muito obrigada muito obrigada Rubens pelo subzinho de presente pro R sub de E3 agradeço viu amadinho muito obrigada pelo seu apoio sonho obrigada Rubens querido eu errei Mand funktion o minuto o rosto do e e Muito obrigada, Esquiteina, pelo C19MGCB, será muito bem-vindo de volta, obrigada pelo seu apanho. Pronto. Pronto. Ai, eu amo esse boneco, cara. Não! Estamos quase completando essa parte da ilha. Você tem alguma constelação de Nari? Não, eu não... Eu não me importo com constelação de boneco. Ei, Spirit, tudo bem? Sim. Ai, esse bicho é um dos que tem muito HP, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. e não é embaixo do bicho? manda aí pro pessoal, olha e me fala com a gente saco o vídeo, olha pra gente tá? 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 E aí a gente não me eu sirei na sai ai adoro morreu oi 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 a gente vai ter uma se atleta do automócio um bom oi 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 E aí 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 O ano que deixam insuportável E aí E aí E aí e aí o rio da chata e o rio e aqui e aí oi 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 a oi Ainda bem que eu troquei que ela ia morrer, não. A maioria das músicas dessa playlist aqui é de alguns animes que eu assisti. Mas a maioria é por causa do anime Hiro. E foi lá que eu fiquei contente de nicho, né? Foi por causa do Guitar Hero barra anime Hiro. Era muito da hora. Tentei em música do Olympus também, mas eu nunca vi o Olympus na minha vida. Não tá perdendo nada? Eu sei. Eu não vou perder meu tempo achando 40 trilhões de episódios. Onde é que eu tava indo? Ah, tem um bisbilho aqui. Ah, tá aqui dentro. Tum, 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 tum. Ai, são de água, né? Ai, sei lá. Eu não tenho muito tempo livre pra tá assistindo live action de um ano que, sabe? Eu não tenho muito tempo livre. Não tenho muito tempo livre. Pra gastar o meu tempo. Aqui. Uhum... Bom, boa tarde. Ouça. Bem... vocês querido tudo de bom para você também viu que 2024 será maravilhoso para todos nós meu Deus eles se separaram em vários o live-action só serve pelo ator do Zoro mas vocês assistem para eu quero assistir a obra mesmo de não ficar com medo só um pouquinho eu não assisto para ficar babando o homem não mano diferente de vocês né eu tenho mais o que fazer né eu assisto pela obra mas a obra quando a obra não é boa tem que se apegar algum detalhe para mim não se apega nada porque eu não assisto vamos no show no new jeans comigo eu conheço só uma música do new jeans e o você troca de obra é provavelmente eu não assisto o que é o momento eu só não perco meu tempo mesmo cadê o bisbilho descobrindo hoje que gosta delas liberte o dor o dor guinho não eu peguei uma coisa conhece você já tem live você ama elas não sei se eu amo não amiga e o jeans é aquelas que tem 15 anos que você tem as músicas iguais a todas as outras que cantam que é hip hop se for elas eu realmente não gosto muito não viu essas mesmas eu tô passando viu amiga do super chai meu Deus eu odeio essa música eu odeio essa música não não tô de boa mano eu passo essa grande oportunidade aí de ver new jeans eu tava vendo o documentário feliz ano novo amada eu tava vendo ontem de manhã no documentário no youtube do xg lá como elas foram criadas ah ah mademo outro de naruto pois é e eu não nunca vi bem devagar oi senha oh mano deixa eu fazer uma pergunta pra vocês caralho caralho Matheus eu vou fazer uma pergunta pra vocês aquele aquelas músicas das xg que é só o rap delas não tem no youtube? no youtube não no spotify só tem no youtube? não 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 o que? não tem no spotify ou não? não tem no spotify não tem? por que? caralho eu queria ouvir tanto velho eu vou baixar então por que não tem? por que usa sample de outras músicas? ué não existe cover não? tem cover no spotify sim eu vou baixar pois bravo é i oi western sim casa kee eles ele ele recebe rei 이야기 er Tá falando do Lucas? Tô olhando em um grupo de K-Pop agora. Mas se for show em Londres e eu pagar tudo, você vai? Não. Tô suave. Não tenho muito interesse em conhecer Londres, não. O que tem pra fazer lá? Museu? O que tem pra fazer lá? Museu de coisas de outras culturas em que os ingleses roubaram, basicamente. É um lugar que eu não tenho muito apreço. Visitar Londres? Sei lá. Não tenho muita vontade, não. Eu nunca vi Given, pois deveria ver. É, Londres é tipo aqui. Vai ter filme de quem vem esse ano? De novo? Por quê? Com dois filmes? Eu achei que não ia fazer mais nada, eu não achei que tinha acabado. parte 1 e parte 2, sem risco. É, vai falar de quem? Pelo menos vão ver músicas boas ainda. Não que o filme seria ruim, é bom também. Eu queria muito era Evangelion, mas eu nunca nem vi. Eu nunca vi Evangelion, não. Nunca me deu vontade de ver. Nem vejo? Não, não que eu vá ver, não. Não vou ver não, mas nunca vi. Tenho paciência pra anime velho, mas não. Se eu não estiver perto da meia-noite da minha vida... De nada. Mas, eu consigo ir lá. De nada. Perdão até uma vez... O que é isso? Cadê o baú? Eu tenho que jogar esse aqui aonde? É nele? Tu gostaria de dead? Eu comecei, não gostei não. Ei, Logan. Ei, Luka. Não. Essa música só fica meio alta, porque ela é baixada. Ai, não fica no volume do Spotify. Temor... Será que passar o ano novo a música de Otaku não vai atrair virgindade? Olha, amigo. Tem algo que não existe virgem aqui, sou eu. Então, minha preocupação é zero. Não sei se essa era a sua indagação, né? Mas eu não sou virgem, mano. Nem eu, nem o meu marido, né? Inclusive. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Perdi minha virgindália há 300 milhões de anos atrás, mano. Agora, se for vocês aí, eu já não me importo, não. Mas eu não consigo clicar abaixo. Mas eu não consigo clicar abaixo. Eu não consigo clicar abaixo. Meu Deus. Onde é que eu tô? Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Consegui clicar ali. Calma, rapaziada. Eu não tenho muito tempo pra vocês, não. Já viu o Angel Beast? Eu comecei, hein? Não tem jeito que eu não me prendeu muito, não. Eu adoro a Sanji. Vamos falar a Sanji? É, amiga. Adoro a Sanji. Sempre presente aqui na live ela. Uma querida é a ela sempre é. BOE Como que é, rapaz? Boa noite. Como é que eu pego isso? Bebi um litro de vinho e tô cambaleando. Claro, né, amigo? Um litro de vinho. Apaga o fogo? Cara, ele não targuei o negócio. Que ódio. Ainda escrevendo melhor que muito sóbrio aqui, sim. Tava na live da Liz ontem, as pessoas estavam reclamando que eu tava escrevendo as coisas erradas. Eu falei, adivinha o que eu tô querendo dizer, pô. Ainda é de vocês que não sabem ler, pô. As pessoas não sabem ler e eu tenho culpa? Eu não. Tenho culpa nenhuma. Tá, mas tem quatro negócios desse. Onde é que tá o quarto? Onde está o quatro? Não sei. Tá, deve ser o número de árvores, né? O que é errado pra vocês é o certo pra mim? Onde é que tá o outro? Eu não sei, não. Não, era quatro? Ah, porque tem três é pra baixo dela. Ah, ele tá aqui. Tá, aqui é um ou é dois? Três. Não sei. É um? E o outro também? Um. Aqui é três. E aqui? Ah, é o número do tronco? Ah, tá. Tá. Se o batom estremar até onde aguentar, amiga. É, cara. É, cara. Eu acho que não tá no level máximo, não. Acho que não. Eu acho que não tá no level máximo, não. Complete o desafio. Agora que eu vi o tempo desse batom, tá? Tá quatorze horas. E eu espero que aumentem mais. Bem mais. Deixa eu ir fazer um xixizinho. Pera aí. Bebê, eu vou fazer um xixi. Você vai ficar quietinho aqui, tá? Pode dormir. 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 Amém. Amém. Vou pegar uma meia pra você. Vou pegar uma meia, meu pé tá muito gelado. Você quer que eu coloque uma meia na sua mãozinha? Muito obrigada, Rubens, pelo seu subzinho de presente pro Latamer. E sub-Tier 3, hein? Muito obrigada, querido. Obrigada pelo seu apoio. Vou pegar uma meia aqui, menina. E tá frio. Está frio. Vai passar a virada jogando? Olha ali, amiga. Olha lá embaixo ali, ó. Ganhadores da mega cena da virada são de... São de Salvador, Minas Gerais. Caraca, mas foi muita gente. Eu achei que uma pessoa ganhava só... Nenhuma de Ratanaba. O que você acha disso, Pudim? Me tem... Tenho... A Nerissa não ia fazer um rolezão com o pessoal hoje? Amiga, não sei que pessoal é esse não, mas eu não fui convidada não, mano. Ó, o calcanhar. Nossa, era o mestre da Nerissa? É. E eu também já tinha meus... Meus rolez, né? Ah, mano, ele caiu. Já tinha os meus rolez, que era fazer minha livezinha e meus rubatons. Vocês acreditam em tudo que a Nerissa fala? Eu acho muito engraçado, mano, que... Todo mundo acreditando no que ela fala. Os cosplays, os rolês, os eventos... O pessoal realmente acredita que ela vai fazer os bagulhos, né? Ai, velho. Eu nem boto experiência no Star Ray, eu já já some da live. Eu acho engraçado isso. E o pessoal acredita nas coisas que ela fala. Eu acho que muita gente acredita porque... Ou é novo na live dela, no trampo dela, ou não acompanhou as coisas do Garotas Mágicas. Não acompanhou a saga que era o Garotas Mágicas. Mano, ontem, na live da Lins, uma pessoa... Não lembro quem era, mas uma pessoa me perguntou se eu pretendia ainda fazer um outro Garotas Mágicas. Eu não sei se essa pessoa achava que o Garotas Mágicas era meu. Só por eu ter criado. E que eu iria simplesmente... Deletar as meninas da minha vida e falar... Gente, então, eu tô criando outro Garotas Mágicas e vocês que se fodam. Eu não entendi bem o que a pessoa tava perguntando. Mas aí eu falei que não, né? Que eu passei três anos e meio da minha vida... Focando na vida dos outros, em fazer um projeto coletivo e organizar a vida dos outros. E que agora, finalmente, eu tô... Tirando projetos pessoais e meus do papel. E eu queria focar nisso, né? E aí a pessoa começou a argumentar, falando assim... Pô, mas então por que você não faz um projeto que envolva meninas? Não precisa ser um time ou qualquer coisa. Eu acho... Assim... Talvez a pessoa não tenha entendido do jeito que eu entendi. E as pessoas da live da Liz e a Lynn. Mas eu não sei por que tem essa... Visão de que parece que só eu tenho que fazer qualquer coisa pelo cenário feminino. Eu não sei se as outras meninas são cobradas. Obrigada, Bruno, pelo 6x. Esse time será muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu não sei se as outras meninas, elas são perguntadas ou cobradas Desse tipo de coisa. Mas eu não sei por que só eu tenho que resolver os problemas de todo mundo. A nossa... A nossa... A nosso baiano... Pô, é! E eu, tipo assim, eu falei... Porque eu não quero, pô. Tipo assim, finalmente eu tô tendo tempo e coragem De tirar projetos pessoais meus do papel. E aí a Liz até falou... Não é só a Yuka que tem que fazer as coisas pelo cenário feminino, tá ligado? Tem outras meninas que também fazem outras coisas pelo cenário feminino. E outras meninas que também podem fazer. Tipo, eu não tô... Eu não existo aqui sozinha, tá ligado? Não acho que a pessoa perguntou na maldade. Mas eu me senti meio esquisita com a pessoa falando desse jeito, sabe? Porque, tipo, a pessoa perguntou se eu ia fazer alguma coisa Outro Garotas Mágicas. Aí eu falei não. Aí a pessoa falou... Pô, então por que você não faz outro quadro envolvendo cenário feminino Pra ajudar streamers femininas? E eu, tipo... Porque eu não quero, velho. E eu falando o tempo inteiro que eu não queria. Que eu finalmente tava focando na minha carreira pessoal. Na minha carreira profissional solo. E eu falei que, tipo assim, se tinha uma coisa que eu não queria fazer Era fazer qualquer projeto com qualquer outra pessoa. Tipo assim, algo que seja, tipo, fixo e sério, sabe? Como era pra ser o Garotas Mágicas, né? Eu falei, mano, eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Só se for algo pago com contrato e que... Eu saiba que, tipo, tem alguém gerenciando por fora. E que não sou eu que vou resolver. E se essa pessoa deixar de fazer, não envolve nada comigo. E o problema é dela. Só tem você pra fazer isso pelo cenário. Então, pareceu que ele falou desse jeito, sabe? E aí, pareceu que ele falou... Pareceu que ele tava falando nesse sentido, sabe? E aí a Liz viu que tava ficando uma situação meio estranha. E ela pegou e falou, amigo... Não é só a Ryuka que faz as coisas pelo cenário. Tipo, tem várias outras meninas que podem fazer e tals. Porque eu falei, eu não acho que ele falou na maldade ou qualquer coisa do tipo. Mas ficou um bagulho meio tipo, mano... E eu tinha falado que eu não queria fazer. Tipo, eu falei, eu não quero fazer. Não tenho intenção. Eu quero cuidar do meu... Da minha carreira solo. Eu não quero ter que ficar cuidando, tipo, do... De projetos e ficar lidando contra as pessoas, sabe? E aí, eu falei isso, né? E aí, eu falei que eu não teria tão cedo fazer nada com outras pessoas. Porque isso dá muito trabalho e é muito estressante. E que, pô, finalmente eu tava fazendo meus projetos. Criando coragem de fazer as coisas. E, tipo, lidar com outras pessoas dá muito trabalho. Sempre sou eu que vou ter que resolver tudo, sabe? E aí, ele continuou falando isso. Ah, mas é porque você... Porque você não faz outro projeto com outras meninas. Mas eu falei, eu não quero, mano. E aí, eu falei. Depois disso, eu falei. Pô, eu dediquei três anos e meio da minha vida. A um projeto. Pro cenário feminino com outras meninas. E não deu certo, mano. E aí, ele falando, né? Sobre o LOL e tal. Fazer outros projetos com outras meninas do LOL. Aí, eu falei. Mano, nem streamer de LOL eu sou mais, véi. E aí, eu falei. Eu não sou... Eu falei, se eu fosse só streamer de LOL. Eu teria muito mais view. Só que, hoje em dia, eu tenho uma comunidade... Minha comunidade é muito fiel, que são vocês. Eu tenho uma comunidade muito fiel. Mas, ainda assim, eu flopei muito por causa do... Porque eu parei de jogar LOL, né? Porque eu decidi ser streamer de variedades. Minha vida se tornou muito mais difícil. E aí, eu falei. Mas, eu tô feliz com isso. E essa é a minha vida, velho. Mas, ele não tava entendendo isso, sabe? Aí, depois, ele falou que... Ser streamer de variedades, ainda assim, não é algo tão simples. Porque tem... No nosso cenário, tem vários streamers que são de... Que são streamer de variedades. Aí, eu falei. Mano, eu não tô sendo streamer de variedades pra competir com ninguém. Eu só quero fazer meu trabalho. Eu acho que ele não tava entendendo. Eu falei. Eu não quero tirar meu espaço de ninguém. Eu só quero fazer o meu trabalho, mano. Eu falei. Eu não me importo se o Alanzoca tem 30 mil pessoas na live dele. Eu não me importo se eu tenho 30 mil pessoas na minha live. Aí, eu falei. Eu só quero fazer meu trampo, pô. É só isso. E eu não tava entendendo nada do que ele tava falando. Eu não te conhecia na época. Então, eu não sei que treta é essa. Treta do quê? Feliz ano novo, Matir. Mas eu tava... Eu tava ficando, tipo... Mano, qual é a desse, moço? Eu não tava entendendo nada. Ah, treta do Rafa Moreira. E eu ainda falei que, tipo assim... Eu falei. Mano, eu não pego muita gente na minha live. Eu vou divulgar quem? Vou divulgar quem? O quê? Meu público nem é mais, tipo, full de LOL. Você não já disse isso em live? Isso especificamente o quê? Eu falei muita coisa. Nem sei o que é Garotas Mágicas. Ah, é uma longa história. Mas não teve treta. Não é treta. É só um projeto que acabou e tem muita gente que não entende que acabou. Ele até... Teve até uma pessoa que perguntou. Ah, por exemplo, esse negócio de treta. Ah, ele falou... Não é aqui, não. Teve até um menino que falou zoando que... Ah, o Garotas Mágicas, ninguém sabe como terminou e ficou... É... Esse clima, não sei o quê. Sendo que, tipo, assim... Todas as meninas já falaram 300 milhões de vezes como que o Garotas Mágicas acabou. E aí a Liz até falou... Mano, vocês que são... Que vivem nesse mundo de gays... Tem essa cabeça de que tudo é treta, tudo é discussão, tudo é briga. E aí eu ditei, né? Que, tipo... Isso foi palavras dela, né? Quando ela falou isso, eu até falei, mano... É... O Garotas Mágicas, ele acabou antes de ter treta, né? Eu falei... Se não tivesse acabado ali, aí sim ia ter uma briga muito feia. Mas acabou antes de ter briga. Não, é à toa que todo mundo saiu suave, véi. E aí a pessoa que falou isso falou... Ah, eu não sabia, eu achei que tinha tido briga. Porque ninguém falou nada. Aí a Liz pegou e falou... Como ninguém disse nada? Todo mundo falou porque o Garotas Mágicas acabou. Aí eu... Acho que foi a Liz que falou... Pera, acho que... Aí foi até a Liz que falou... Eu já falei isso em todo canto. A Ryuka já falou isso em todo canto. Como que a gente não falou? Como que acabou, mano? E aí, Peter? Feliz aniversário, tudo de bom. Querido, parabéns. Que seu dia... O resto do seu dia, né? Seja incrível. Esteja sendo incrível. E que o seu ano de 2024 seja maravilhoso também, viu? E como acabou... Oi, gente. Então, precisamos encerrar o Garotas Mágicas. Não está dando mais certo. Vamos encerrar o Garotas Mágicas. Não está dando mais certo. É literalmente isso. Pois é, a maioria com projetos solo de frente. A Kyuri nem focar em live mais, tá? Então, pois é. A Kyuri nem faz live mais. A Rafaela está fazendo os bagulhos da perfumaria dela. Tipo, eu estou focando nos meus projetos sozinha. Sei lá. Mas o Garotas Mágicas, ele literalmente acabou assim, gente. A gente sentou, viu que não estava dando mais certo. A gente falou, mano... O grupo não está dando mais certo. Ninguém mais quer fazer nada. Então, vamos acabar. Aí, as meninas falaram. É, é melhor. Aí, acabou. Tipo, eu juro para vocês. Não tem mais, não tem menos, não tem nada. Ai, eu amo essa música. A gente também parou com as lives. Cara, eu não sei nada da vida dela. Não vou assim, nada. Vou te falar que eu sei zero ainda é muito. Eu nunca soube nada da vida dela, mano. Então, eu não posso acabar dizendo que ela parou. Aí, ela tenha voltado. Não sei, mano. Foi o que eu já falei. Tipo assim, tinha algumas meninas do Garotas Mágicas que eu não era, tipo... Super próxima. Tipo, meu Deus, ela é minha melhor amiga. E tinha algumas meninas que elas só não se abriam mesmo. E é isso. E faz parte. Então, tinha alguma das garotas que eu não era tão próxima. E elas não queriam se abrir. E acabava que ninguém sabia nada de nada. Então, por exemplo, da vida da Kiwuri, a gente não sabia muito. Da vida da Kiwuri, eu não sei de nada. Entendeu? A Li sempre foi mais comunicável, assim, mais comunicativa. E ela sabia mais da vida, assim, de todo mundo. Eu sempre sou... Meio fechada mesmo e... Não era muito de... Sei lá. De ficar querendo saber da vida dos outros. Eu sou uma pessoa muito... De um jeito. Eu sou tipo assim. Se você prestar de ajuda e quiser me contar da sua vida, sinta-se à vontade, velho. Eu tô aqui de braço aberto, sabe? Eu sou... Toda ouvidos. Eu sou um ótimo ouvinte. Sem problema nenhum. Se você não quiser... Mas a Liz, ela sempre foi muito de, tipo... Mãezona, sabe? De tipo... Ai, amiga, como você tá? Tudo bem? Não sei o quê. Isso e aquilo. Eu não sou muito disso. Até porque eu não tenho muito tempo. Eu não tenho tempo nem pra saber como é que eu tô. Eu faço... E principalmente porque era eu que gerenciava o Garotas Mágicas. Eu fazia tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Porque eu não tinha tempo, às vezes, de fazer as minhas coisas, gente. Era o que eu falava. Tipo, era tanta coisa que eu tinha que fazer... Tanta coisa que eu tinha que fazer que eu não tinha tempo pra fazer meus projetos. Por exemplo, eu queria fazer uma série de vídeos de uma coisa. Eu não podia porque eu não tinha tempo. Eu tinha que trabalhar e organizar um grupo, entendeu? E aí, sei lá... Hoje em dia, eu tô tendo tempo pra finalmente conseguir tirar os meus projetos do papel. Por exemplo, os negócios da Lore. Eu sempre quis fazer. Eu nunca tive tempo pra fazer. As coisas mais aprofundadas da live, eu não tinha tempo pra fazer. Porque eu tinha cuidado Garotas Mágicas, velho. Entendeu? Então, eu nunca tinha tempo pra absolutamente nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Mas sei lá, eu nunca fui uma pessoa muito de ficar conversando com todo mundo e falando tudo o tempo todo, não. Por isso que, sei lá, tem algumas meninas que eu não sei onde é que elas estão, o que é que elas estão fazendo, qual o projeto dela de agora. Tem algumas pessoas que eu só não... Só não sei, mano. Obrigada, Tutu, pelo 5MG sub. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. A galera esquece que, antes de tudo, vocês eram profissionais. É, pois é. Aí, é muito... Tem mais um? Mas é o que eu falei. Acabou da melhor maneira possível. Da melhor maneira que poderia acabar. Sem treta, sem briga, sem... Sem neném, sem putaria. Só acabou, tipo... Gente, não tá dando mais certo. Já tentou várias vezes. E acabou. A gente falou, é verdade, mano. É melhor a gente dar um tempo. Aí, eu falei, eu queria tocar meus projetos pessoais. A Liz também. A Nelice ia parar de streamar, né? Porque todo mês ela falava que ia parar de streamar. E aí, a gente falava. Mês passado, a Rafaela falou que ia parar de streamar. Ela ainda não parou. Então, próximo mês, talvez ela pare. A gente não sabe. E, tipo assim, como a Rafaela falava que todo mês ela ia parar de streamar, como que a gente ia começar a tocar um projeto grande que envolvia todo mundo, sendo que a Nelice ia parar de streamar? A Jin, que, tipo, tava num rolê de problema de saúde também. A Kilt também. Aí, a Jin, que se mudou. Não tava fazendo live. A Kiyuri desapareceu. A Luma virou pro player. Aí, tava só eu e a Liz. Tipo, e aí, Liz? O que a gente vai fazer hoje? E a Nelice? Então, gente. Amanhã eu tô parando de streamar. Aí, eu só cheguei, puxei a conversa e falei, Gente, então, eu tenho outras coisas pra fazer na minha vida. Eu não vou mais socar no grupo. Acho que é melhor a gente encerrar. E as meninas falaram a verdade. Ninguém mais tá focando. Eu falei, é verdade. Vamos ficar por aqui. Foi ótimo enquanto durou. Todo mundo tá ótimo. Tá perfeito. Aí, ficou assim. E foi isto. Ih, tem uma ali em cima, hein? Vou lá. Agora que a Nelice arrumava o horário toda semana. Ai, sei lá. Meu problema não era ela arrumar o horário, não. Meu problema era ela desaparecer mesmo. Porque ela simplesmente aparecia em uma semana. Aí na outra, não. Aí no outro dia, não. Acho que a única coisa que durou muito tempo que a Nelice apareceu toda vida era o podcast. O podcast, eu acho que foi a única coisa extremamente positiva do Garotas Mágicas. Tipo, aquela época do podcast das observadoras. Tirando isso, sempre teve problema. Sempre. Sempre teve problema. O podcast, não. O podcast, ele era ótimo. Tipo, ele era perfeito, assim. Mano, por que que meu bagulho tá bugado? Por que que não tá indo pro lado? Pode sair dessa merrada. Sai, tu tá me atrapalhando. O podcast foi algo muito foda da gente. Muito obrigada, Caio, pelos oito meses de sub. Serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo sapanho. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Por que ele repte um de ano? É um clássico. Mas voltando no assunto desse garoto na live da Liz, eu fiquei incrédula, mano. Comigo falando, pô, eu não quero focar nisso, né? Eu quero fazer... Eu quero focar nos meus projetos. E tipo, eu tô... Porra, eu tô muito... Tô muito hypada fazendo esses... Desses negócios da lore, sabe? Tipo, eu quero fazer muita coisa pra 2024. E eu falando e o menino, pô, mas por que você não faz um... Com outras meninas? Eu tipo, mano, eu não quero. Eu não quero trabalhar com ninguém. Nunca mais. Nunca mais. Caraca, mano, encostei meu joelho aqui debaixo da mesa. Minha mesa tá muito quente, velho. É aqui, né? O bisbilho? Eu acho que eu já peguei. Tem que atirar naquele pássaro? O podcast foi incrível mesmo. Eu não pedi a um, sim. O podcast foi algo muito positivo da gente. Toda vida tinha... Tinha episódio. Não. Eu acho que eu já peguei. Eu não entendi isso aqui, não. Eu já peguei? Não tem nada aqui. Ela atirou no quê? Eu sou cega? Sei lá. Inimigos. Ah. Eu acho que eu já peguei. Inclusive, talvez ganhe bastante conteúdo pra fazer os vídeos logo mais. Como assim? Cadê os inimigos? Não sei. Foda-se, eu não vou fazer isso. Perdi a paciência. E vamos pegar o Nevelet ainda. Agora é só rir, amiga. O finado, telinha de LED da Ryuko por onde anda o ícone. Ah, tomou ban, né? Vai pegar a Kim agora? Só... Só... A Redentora. Tinha esquecido o nome dela. Pegamos uma chavezinha, hein? Onde é que tem uma chave aqui? Ah, eu peguei o mouse errado. Amiga... Tem que ligar o switch. São 11h30 já. Pra ver se tá tudo ok lá no Animal Crossing. Tá gostando do ventinho, Dokkin? Caraca, o Pudim não pediu pra descer ainda, cara. Tá, ó, a gente ainda vai ficar jogando Genshin, tá? Eu vou fazer o evento. Eu queria terminar de explorar. O Samuel, olha, aparece quase todo dia, hein. Tem muita coisa debaixo d'água, né, pra pegar. Só que eu vou pegar? Normalmente não. Onde é o outro bagulho que eu tenho que entregar o coiso? Onde é o outro negócio que eu tenho que entregar o... Ah, na menina, né? Eu vi no Instagram, Bruno. Achei muito linda. Pronto. Eu peguei bastante, pelo menos, também. Quantos tiros será que dá isso tudo? Pelo menos, eu não deixei as áreas de fontaine igual a outra lá, sem explorar. Ó, cinco. Lucro. Lucríssimo. Quinhentos e cinquenta e oito. Vai achando. Cristiano Ronaldo que contratou o Luan Santana pra festa particular dele. Pra ele e a mãe dele que faz aniversário e é fã. E ainda deu um Rolex de presente. Coisa aleatória. Não é não, Bundão? Tá, peraí. Deixa eu pegar o Nintendo Switch aqui. Não está carregado. Não está carregado. Ainda, Bundinho? Tava carregando o chifo. Não vamos animar com ela sem agora Vou só deixar aberto Eu assisti o Soda Jolani? Já? Né? Você já assistiu? Tem que há três dias ele carrega Oi! Eu vou deixar aberto aqui Só pra gente ir zero bala lá Eu vou chorar porque... Saudade desse jogo? Foi o que eu falei 2024 Se tiver algum mês que não tenha muita coisa pra fazer Eu vou fazer outra saga do Animal Crossing Interativa com vocês Mas não vai ser... Eu quero fazer em 2024, né? Mas aí tem que ver se não vai ter jogo, né? Meu Deus, gente do céu Ignorem o meu cabelo Ó, ajeitei já aqui, pô Eu já era meu celular Não Eu não lembro onde era o celular Não era aqui Não era aqui Pronto Deixa ela olhar no celular Daqui a pouco a gente vai Quando faltar uns 5 minutos a gente vai O que eu faço enquanto isso? Deixa eu ver com quanto que eu fiquei Ó, 75 As duas Ó, 67 75 Só ali embaixo Acho que ficou bem pouco, né? Porque eu não fiz a quest ainda Quando eu fizer a quest Eu acho que vai... Vamos ver o Teivate Award E vermos se foi justo Colocamos o celular na fonte? Coloquei agora Fizendo um novo match, tudo bem Não sei o que a gente faz até lá Muito obrigada, Serafito, pelo 6 Será muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Boa noite, Rio O S2S2 Ah, tem aqui a quest, né? Caraca, mas tá frio, viu? Tá frio Meu Deus do céu Esse aqui é quest também? É O da quest Acho que vamos esperar, né? É melhor